Banda do Recife, naquele pique É o Quedina, a voz a mais de bala Deve o PL, muito calmo e sem estresse É o CH da ZO, dá licença Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cê estou com os bandido, a cara do enquadro Tem patrão, patente alta, gerente e fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Se é bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidune T, unidune T Hoje o bandido escolhido foi você E me bota bota, que fode fode gostoso E me, que me bota bota, que fode fode gostoso Os abusadão, cara fechada, costurado Postoso, postoso, postoso E me bota, bota 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 gostoso Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê, hoje o bandido escolhido foi você Porra, cê, gente, agressividade, hein Ei, 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 ei Chame de MC, a mais original É o CH da C, ó, me dá licença Hoje ela me ligou, o esquema da formada Cê estou com o bandido, a cara do enquadro Tem patrão, patente alta, gerente e fogueteu Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê, hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me bota, bota, que fode, fode, gostoso Zabuzadão, cara fechado, costurado Costurado, 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 costurado E me bota, 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 boi Bota 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 boi Só bandido gostoso essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da mais Unidunité, Unidunité Hoje o bandido escolhido foi você Porra, cê, gente, agressividade, hein? Ei, 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 ei Chame de MC a mais original É, 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 sucesso C de fugações Não erro a música, por isso que a galera não gosta de mim É o Neve, nem melhor nem pior, o diferenciar Sempre ando preocupado, a cara do enquadro Sou pilantra as vezes, mas também sou posturado Vários me odeiam porque eu sou o momento Vai ter que encolher a minha postura de marrento Com esse homem na tua cama, tua mulher tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho, Davey, Davey, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho, esse é, esse é meu marrento Costurado, bigode fino, só pagar quase 200 Ai sustainability, hoje, hoje eu quero você Hoje é quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é, esse é meu marrento Daytl, Davey, Davey, meu marrento Hoje é quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Dave, meu marrento Dave, Dave, meu marrento Costurado, bigode fino, sua baga é quase duzentos Ai, caralho Mas quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Ele, 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 cala o finte Esse é, esse é meu marrento E foi limite na vida, nem tudo é como a gente quer, nem como Sempre ando preocupado, a cara do enquadro Sou pilantra às vezes, mas também sou posturado Vários me odeiam porque eu sou o momento Vai ter que engolir a minha postura de marrento Com esse homem na tua cama, tua mulher tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho, Dave, Dave, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho, esse é, esse é meu marrento Costurado, bigode fino, sua baga é quase duzentos Ai, caralho Hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento Dafe, dafe, dafe mil marrento Dafe, dafe mil marrento O chico dele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é, esse é meu marrento Esse é, esse é meu marrento Dafe, dafe mil marrento Dafe, dafe mil marrento Costurado, bigode fino Só paga quase duzentos Ai caralho Hoje quando ele pega, fecha meu cabelo, dá pra panaconda e joga lá dentro N, 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 cara no vinte Recebe, recebe o marrento J.C. Divulgações Number one Eu nem Nem melhor, nem pior Vou diferenciar Ai, minha vida Oi, minha vida, tamo aqui, nóis acabou Mas tem perdão, sou vagabundo Vacilão, quero voltar, cê quer ou não? Responda logo, tem pouco tempo Se eu for pro morro, eu só lamento Seja fria e sincera, você é minha cinderela Que homem mentiroso da miséria Certa resposta Então eu vou Vou voltar, curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso Vem jogando e vestando em mim gostoso Vou voltar, curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso Vou voltar, curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso Vou voltar, curtir o baile no morro Infelizmente na vida nem tudo é como a gente quer Se interessa quando vai passar do moço Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e beijando em mim gostoso, gostoso Vem jogando e beijando em mim gostoso, gostoso Vou voltar, curtir o baile no jogo Vem no nela, sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e beijando em mim gostoso, gostoso Vou voltar, curtir o baile no jogo Infelizmente na vida nem tudo é como a gente quer, né, meu amor Se interessa quando vai passar do moço O dia mais uma do John Jones Não tem jeito E aí JC, tá brabo demais na divulgação, hein moleque? Explodindo tudo! Tudo é que esperar, se eu faço acontecer milha explosão, ela é explosiva, né? É o Robinho, não porra, 50 reais é foda, né? Sei que tu tá querendo palma em bebê, a mamadeira já tá cheia de leitinho pra tu beber Vou mandar um lembrete, assinar dos filha, se me obedecer vai ganhar leite todo dia A Xota apertadinha, ela adora a ousadinha Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando o meu cacete, vem chupando o meu cacete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os cria Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, me chama de bebezinho Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os cria Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, me chama de bebezinho Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha É sucesso, junta sem divulgações Junta sem divulgações Ei, o Paznara é o fico no lado com esses playboys, meu Fica falando que nós é inimigo da moda Fome, que nós é de Recife, oi é ratão O mais louco do Pascual é o rei ratão A vida é louca, louca e eu sou mais ainda É o cifrão TN, o chefe, diferente dos iguais Famosinha do Instagram, posta foto de calcinha Pilantra do caralho e paga de patricinha Safada treinada, desse jeito acabar comigo Dois olhos pochados, parece as puta do x-video Eu vou te satisfazer, sou o cancelador de choque Tu não vai se arrepender de ter aceitado a proposta Eu não disse que tu ia ser pega, manzinha Deixei a tua perna, bamba, eu sou o boy que tu gamou Tava na lombra do can que viu a glock se molhou Cinco minutos depois a C-Wadez atacou Essa bichinha transa muito, parece atriz pornô Peso pilantrinha, me mostra o seu talento Se tu fazer gostosinho, prometo que gozo dentro Peso, peso pilantrinha, me mostra o seu talento Se tu fazer gostosinho, prometo que gozo dentro Posto, postura de rato, a cara de maila é meta Se tu fazer gostosinho, prometo que vou gozar dentro Fudei a tua chota, acabou o sentimento Famosinha do Instagram, posta foto de calcinha Pilantra do caralho e paga de patricinha Safada treinada, desse jeito acaba comigo Dois olhos pochados, parece as puta do x-video Eu vou te satisfazer, sou o cancelador de choque Tu não vai se arrepender de ter aceitado a proposta Tu não vai se arrepender de ter aceitado a proposta Eu não disse que tu ia ser pega, manzinha Deixei a tua perna, bamba, eu sou o boy que tu gamou Tava na lombra do can que viu a glock se molhou Cinco minutos depois, a Sewey desatacou Essa bichinha transa muito, parece atriz pornô Peso, pilantrinha, me mostra o seu talento Se tu fazer gostosinho, prometo que gozo dentro Peso, peso, pilantrinha, me mostra o seu talento Se tu fazer gostosinho, prometo que gozo dentro Posto, postura de rato, a cara de maila é meta Se tu fazer gostosinho, prometo que vou gozar dentro Fudei a tua chota, acabou o sentimento E aí, JC? Tá brabo demais na divulgação, hein, moleque? Explodindo tudo! Se acompanha o caso de três brasileiros que estão presos na Tailândia Acusados de tráfico internacional de drogas É o dom, o rabo do reino, o rabo da da boladão Distribuição de chota no beijão Querem saber de mim, faz tempo que eu não apareço E não tá dormindo lá na casa de massagem Elas querem dar dar pra poder fazer homenagem Vai foda igual não no hotel em boa viagem Põe no espelho do PC Que eu fiquei alucinada Perdi o juiz Fui de mesma revoada Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pro beatinho do PC Laurena vai dançar pela vida Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pro beatinho do PC Valência no beat Uma ameaça foi detectada Ai caralho, que mina maluco Ai caralho, que mina maluco Distribuição de chata no bico Querem saber de mim, faz tempo que eu não apareço E não tá dormindo lá na casa de massagem Elas querem dar dar pra poder fazer homenagem Vai fuder qual não no hotel em boa viagem Sei quem? Sei quem? Ai caralho, que mina maluco Põe no palio do PC que eu fiquei alucinada Perdi o juiz, de vez na revoada Vem aí pra nada, vem aí pra nada Pro vizinho do PC, Laureta vai dançar pelado Vem aí pra nada, vem aí pra nada Pro vizinho da cota, Celta vai dançar pelado Vem aí pra nada, vem aí pra nada O discurso do PC, Laureta vai dançar pelado Ai caralho, que mina maluco Ai caralho, que mina maluco Valícia no beat Uma ameaça Detectada É sucesso J.C. divulgações J.C. divulgações Pei, peita que nóis é C.C.O. Atualmente os avançados Porra É o, é o playzinho, hein? Tu tá ligado? Que é o mano, não tem beijo Arrastei ela pro beco, foi coisa sensacional Dois minutos de beijo, ela quer chupar meu c... A joelha vem sem medo, só quer dar pro marginal Desce e sobe na minha pica, c... Você tá tá vendo, meu irmão Vou te dar banho de leite Delícia, v skeletons O la la, o que me dá a bocitinha que cê tá na piroca de marginal Só vou te arraixa por que que vou te pular O la la, o que me dá a bocitinha que cê tá na piroca de marginal Eu só vou te arraixa por que que vou te botar Não é só tu tanto, é só tu tanto, é só tu Sarra, 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 sarra no menor Sarra no menor que tá de grágnito, então eu já no menor Bota, bota, bota pra conhecer Que é o manu bem dele Arrastei ela pro beco, foi coisa sensacional Dois minutos de beijo, ela quer chupar meu c**** Ajoelha vim sem medo, só quer dar pro marginal Desce e sobe na minha pica, cê tá dando meu nome Vou te dar banho de leite, que delícia, velho Fala, cadê a porta a porta? Bota, bota, bota pra descer Que é o mano bem, bem Dando em um chat, tá de boa, realmente Nem melhor, nem pior, o diferencial Tô de balada em balada, paramos, foi no iate Comprei um royal solo pra ficar de boa vontade Eu chamo fonte das amigas, casada com a predição Gosta de acertar no alvo, só erro meu coração Eu sou treinado a piscos, casados em perdão Elas são as do mamé, cuidado com a sagem Ela gosta das noiteiras, junto com as amigas, formam fonte das solteiras Ela gosta das noiteiras, junto com as amigas, formam fonte das solteiras Ela gosta das noiteiras, junto com as amigas, formam fonte das solteiras Ela gosta das noiteiras, junto com as amigas, formam fonte das solteiras Aceleração! E a Lison é do John Jones, não tem jeito Hoje balada em balada, paramos, foi no iate Comprei um royal solo pra ficar de boa vontade Eu chamo fonte das amigas, casada com a predição Gosta de acertar no alvo, só erro meu coração Eu sou treinado a piscos, casados em perdão Elas são as do mamé, cuidado com a sagem Ela gosta das noiteiras, junto com as amigas, formam fonte das solteiras Ela gosta das noiteiras, junto com as amigas, formam fonte das solteiras Aceleração! E a Lison é do John Jones, não tem jeito É que com ela na cama nós pega fogo Vem pra cá novinha quero te usar de novo De quatro pra mim a safada me pede tapa Fica me olhando com essa cara de tarada Tu se apaixonou quando provou da minha botada malvada Toda vez que você vem em mim, incendio, no movimento não tem Calvogando de quatro Toma tá, tá na raba De lá de ensagotado Cara de safada, que tá querendo varir Toma tá, toma tá, toma tá, toma tá De lá de ensagotado, só botar, 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 dá ma tá pra narrar De lá de ensagotado, dessa cara de safada, que tá querendo varir Rinha no beat, só hit, só hit, é, é, é J, C, Divulgações J, C, Divulgações É que com ela na cama nós pega fogo Vem pra cá novinha, quero te usar de novo De quatro pra mim a safada me pede tapa Fica me olhando com essa cara de tarada Que o seu paixão dou quando provou da minha botada, malvada Toda vez que você vem em mim, incendeia O movimento não tem cavalo de quatro Toma terra, tá na raba, de lado em seu botar Com essa cara de safada, que tá querendo vari Toma terra, toma terra, toma terra Toma terra, tá na raba, de lado em sua botar Só botar, botar, botar Toma terra, toma terra, toma terra Toma terra, tá na raba, de lado em sua botar Com essa cara de safada, que tá querendo vari E aí, JC? Tá brabo demais na divulgação, hein, moleque? Explodindo tudo! É o Celi, wey! E mais não desacredita, não, tá? É o Nave! Nem melhor, nem pior, o diferencial! Essa mulher de hoje em dia não quer mais saber de nada Fala que me ama agora e depois só dá mancada Não adianta fingir que ficou apaixonada Tome empate nesse jogo, zero a zero ou nem nada Então brota aqui em casa que o pai vai te dar pancada Pega na fada, pega na fada, pega na fada Então é o Nave! De pap, de ser tatareta, vai! Pega na fada, pega na fada, pega na fada Pega na fada, pega em casa, pega na fada! Essa mulher de hoje em dia não quer mais saber de nada Fala que me ama agora e depois sal da mancada Não adianta fingir que ficou apaixonada Tome empate nesse jogo, zero a zero, arrumei nada Então brota aqui em casa que o pai vai te dar falta Fala que me ama agora e depois sal da mancada O famoso mundo, onde tudo é nenhuma E tudo é mais uma do John Jones, muda o 3G MC Traia, é o bravo de Recife, é o bravo E eu cheguei lá Tá na pista hoje é danada, tá malvado e o bronze me acaba Revoltada com o enxergo no preço, pancada Eu vou na intenção pra pincelar essa bichinha Vim olhando de quarto, puxando a tal da calcinha Antes de colocar eu vou dar só uma ricordinha Já tomou banho de loja, já fez a maquinha Gosta de tomar banho de leite quando tá sozinha Uma muito forte e pisada é poderesia Toma uma safra de ela, eu vou lá nasci Marregida Outra Marregida Ela é sucesso, J 4C divulgações E eu mais uma do John Jones, não quer tem jeito Tá na pista hoje é danada, tá malvado e o bronze me acaba Revoltada com e chegou no pano essa pancada Eu vou na intenção pra pincelar essa bichinha Vim olhando de quarto, puxando a tal da calzinha Antes de colocar eu vou da sala e colar Eu já tomo banho de loja, já fiz a marquinha Gosta de tomar banho de leite quando tá sozinha Cuma muito foda e pisada, é poderesia Eu vou passar só de ela, eu vou lá nascer Eu vou tomar sarsa, toma sarradinha Vai tomar sarsa, toma sarradinha Vai tomar sarsa, toma sarsa, toma sarsa Uou lá nascer Vai tomar sarsa, vai tomar sarsa Vai tomar sarsa, toma sarsa Toma sarsa, toma sarsa, toma sarsa J7set Pubersói J7suta Soss A sensação do legal E o resto é do John Jones, nunca tem jeito Dona e o shortinho, tá de bobo, mas eu não vou Nem melhor ou nem pior, vou te felicitar É me fazer ciúme, vezes mais feio Só que não vai ser feito porque é o foda mais gostoso O bicho que me esqueceu, tá de sacanagem Pronto aqui em casa, sei que tu tá com saudade Meu sonho é ficar com Danilo, Eldon e Neyfe Deixe, deixe, pode se apaixonar Mas não se apaixona, me enlouquece na cola Vem, monte de ama, vem, vai ter no que tá na onda Agarrar no cabelo, que ela importa, manda Toma, 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 toma Vigula, não esquece, não dá pra você, não dá pra você Vigula, não esquece, não dá pra você Vigula, não esquece na cola, vem, vamos ver na frente Geral que tá na onda Agarrar no cabelo dele, boda, 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 vai Toma, 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 toma Agarrar no, agarrar no, agarrar no cabelo dele Palícia no beat Quando você copia, eu como a sua guia Uma ameaça foi detectada É sucesso, JC divulgações Quer me fazer ciúme, vezes mais chifreoso Só que não faz efeito, porque é o foda mais gostoso Bicho que me esqueceu, tá de sacanagem Bota aqui em casa, sei que tu tá com saudade Meu sonho é ficar com Danilo É o Dom e Neyfe Mas não se apaixona Mulaquece na cama, vem Mão se ama, vem Serão que tá na onda Agarra no cabelo, que ela importa Toma, toma, toma Toma, toma, toma Não se apaixona Mulaquece na cama, vem Mão se ama, vem Serão que tá na onda Agarra no cabelo dela e boda Boda, boda, vai Toma, toma Agarra no cabelo dela Mão, toma, toma Toma, toma Uma ameaça foi detectada JC divulgações A sensação do brega Gente, nem precisa falar Eita, peraí Mas eu vou ter que falar M, 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 MC 10G Hoje, hoje tem festinha no barraco da favela Chamei cinco puta pra baradina na festa Ela sem camisinha e eu acendei na vela Eu e o Natan que acaba da vida nela O Natan tá arriscando Vai Natan, vai Natan Na sua piroca sem capacidade O contudo é perigoso Eu vi a mãe e vi o Natanzinho Oito colchão já tá no chão Pra nós não fazer barulho Eu vim socando gostosinho Eu vou sentando com tudo Vem socando, vem socando, vem socando Vai Natan M, M, C, M, C, P, R Catuca, Perereca M, C, D, G, Catuca, Perereca Oito colchão já tá no chão Tá no chão, tá no chão Novinha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta, 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 senta pra bandidão Desce, 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 desce pra bandidão O colchão já tá no chão, tá no chão, tá no chão Novinha brota aqui que tu vai ver o que é bom E aí, 10G no beat Mais uma pra galera copiar 10G no beat Safatinho Hoje tem festinha no barraco da favela Chamei cinco puta pra baradina na festa Ela sem camisinha e eu acendi na vela Eu e o Natan que acaba da vida nela O Natan tá arriscando Vai Natan, vai Natan Na sua piroca sem capacita O quanto tudo é perigoso Eu vi a mãe e vi o Natanzinho Oito colchão já tá no chão Pra nós não fazer barulho Vem socando gostosinho Eu vou sentando com o Tito Vem socando, vem socando, vem socando Vai Natan MC, MC, PR Catuca, Perereca MC, D, G, Catuca, Perereca O colchão já tá no chão Tá no chão, tá no chão Novinha brota E que tu vai ver o que é bom Senta, 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 senta Senta pra bandidão Desce, 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 desce Desce pra bandidão O colchão já tá no chão Tá no chão, tá no chão Novinha brota E que tu vai ver o que é bom E aí 10G no beat Mais uma pra galera copiar Se move, se quiser 10G no beat E aí JC Tá bravo demais na divulgação, hein moleque Explodindo tudo 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 Ah, papo do reino Maliciano beat Real nem Nem melhor nem pior O diferencial Final de semana Tem baile na favelinha Quando vê a PT Ela baixa a calcinha Nordeste dominado Concorrência entre choque Passa o TEA pra ela Aquela roça no revê Gostinha, gostinha que ele gostou Não, né Não E se ela gostar o pentão Que ela tá ignorando Já tá ligotando o pata-me A gente se ela gostar o pentão Que ela tá ignorando Já tá ligotando o pata-me A gente se ela gostou nada Ela é quase uma coisa levada Ela é aqui que ela senta a calcinha Ela é aqui que ela senta Ela é aqui que ela senta Ela é aqui que ela senta Ela corta a calcinha Ela é aqui que ela senta 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 Não faça aqui Não faça aqui Quando isso é um beat Uma ameaça foi detectada Ela é sucesso Muita sorte de mudanças Final de semana tem baile na favelinha Quando vê a PT, ela baixa a calcinha No teste dominado, concorrência é entre-choque Passa o T.A. pra ela, que ela roça no revólver Esse negócio não é perigoso não, né? Deixa ela cortar o pentão, que ela tá ignorante Já tá de gostar no pata-me Ou deixa ela cortar o pentão, que ela tá ignorante Já tá de gostar no pata-me Ela senta, ela descontrolada Ela é quase uma coisa levada Ela aqui, ela senta, barraba Ela aqui, ela senta Ela aqui senta, ela descontrolada Ela quase uma coisa levada Ela aqui, ela senta, barraba Ela aqui, ela tenta Esse negócio não é perigoso não, que ela tá ignorante Já tá de gostar no pata-me Ou deixa ela cortar o pentão, que ela tá ignorante Já tá de gostar no pata-me Já tá de gostar no pata-me Esse negócio não é perigoso não, que ela tá ignorante Uma ameaça foi detectada Esse negócio não é perigoso não, que ela tá ignorante Já tá de gostar no pata-me 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 Obrigado.